Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer o comunicado, para que seja de conhecimento de todos, que essa reunião está sendo, a partir de agora, gravada. Para que, posteriormente, a exemplo dos demais trabalhos da nossa casa, o Centro Espírita Joana de Ângeles, seja compartilhado em nosso site, que é o www.sementesdaboanova.org, em nossa página do Facebook, www.facebook.com.br e no nosso canal do YouTube, que é o www.youtube.com.br e para a gente dar início, vamos começar com a nossa prece inicial, que quem vai fazer é... Mário... Eu já estava até elementizando você me chamar, só estava vendo se você estava conectada comigo. Pois então, conseguimos, hein? Está certo. Então vamos lá. Então, neste momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, modelo e guia. E também aos nossos benfeitores, que nos assistem a todo momento. Rogando a eles, que nos abençoe, nos ilumine, retire de nós todos os empecilhos, os entraves, para que, neste momento, nossa mente e nosso coração estejam em harmonia, estejam sintonizados nas luzes do nosso Senhor Jesus Cristo, para dar-nos prosseguimento a essa atividade. Fazer, Mestre Jesus, que essa reunião seja profícua e que possamos aproveitar o máximo possível dessa oportunidade, porque sabemos que, nesses momentos, muito aprendemos, muito absorvemos, e que tal entendimento se faça na prática, em ações positivas do nosso dia a dia. Ampara e proteja também todos aqueles que, eventualmente, não puderam aqui estar conosco, mas que, juntos, continuemos firmes nesses propósitos de amor e fraternidade, que o grupo se amplie cada vez mais, que o Clube de Leitura seja um sucesso e que possamos ofertar a todos aqueles que jazem na escuridão um pouco de luz. E assim iniciamos essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu acho que, de novo, aqui hoje nós só temos a Rosinha, que ela está ali no escurinho. Espero que ela esteja nos ouvindo. E o objetivo, Rosinha, do Clube de Leitura é que, a partir da leitura das obras, nós temos um entendimento maior sobre a doutrina. E em nossos encontros, aqueles que leram o livro trazem suas considerações sobre o que mais chamou a atenção para, juntos, nós estarmos conversando e dando o nosso ponto de vista sobre o assunto em referência. Dessa forma, conseguimos ter uma abrangência maior sobre o conteúdo, já que, com a consideração levantada pelo colega, nós conseguimos ter um entendimento mais amplo sobre o todo. Então, eu acho que eu não vou estar lendo todo o resumo aqui do livro, eu acho desnecessário isso. Só vou colocar que é o livro, que é há 50 anos depois, ele é composto de 14 capítulos, sendo sete na primeira parte, onde ele finaliza com o sacrifício de Nestório e do seu filho Ciro. E mais sete capítulos na segunda parte, onde Célia é recebida no plano espiritual e se começam as tratativas para as próximas reencarnações e seus compromissos de reajustes das falhas anteriores. O autor espiritual é Emmanuel e a psicografia é de Chico Xavier, que ela foi concluída em 1939 e a primeira edição do Há 50 Anos Depois foi publicada em 1940 pela FEB. E a partir de agora, então, pessoal, está aberta a discussão. no bom sentido. Quem quer falar? Ione, começa aí, Ione. Tinha certeza. Eu acho muito mais difícil nós colocarmos em discussão um romance, exatamente porque é uma história muito mais envolvente, entra muito pelo lado sentimental da história. Mas, de qualquer forma, sempre tem as suas causas e consequências. A Verinha sempre fala disso, sobre as causas e consequências. Então, a história se passa na Palestina, no ano de 131, e aí o Elvídeo recebe um escravo como presente, que é o Nestório, e o Nestório é a reencarnação do Emmanuel, que é o espírito que está psicografado pelo Chico Xavier. E aí, no início, quando eu comecei a ler o livro, eu achei que a história do Nestório seria o que estaria protagonizando o romance. E não. A protagonista da história é a Célia, que, por causa de uma calúnia, se sacrifica e acaba mesmo mostrando todo o seu lado cristão, o seu lado muito mais sensível de mulher, e acaba realmente divulgando os ensinamentos de Jesus. E, por ser um romance, eu acho que nos toca muito mais exatamente por isso, esse lado da calúnia e do sacrifício da Célia. que mostra tudo aquilo que nós vemos como causas e consequências. Ela se envolve quando mocinha com o Ciro, sabe que não é possível esse romance, exatamente por ele ser um servo, e, no entanto, ele torna-se o seu mentor espiritual durante toda a sua jornada, toda a sua caminhada, até chegar a ser o irmão Marinho. Então, eu acho que essa é a parte mais bonita da história, essa caminhada, esse percurso todo que ela faz até ela chegar no mosteiro, ser recebida como irmão Marinho e depois ter que se virar sozinha, faz uma horta comunitária e acaba se tornando o irmão Marinho querido por todos e acaba perdoando o pai e sendo perdoada. Acho que essa foi a parte, eu acho que essa é a parte mais sensível, a parte mais bonita. E a história de toda a causa e consequência. A Cláudia, que trama toda a história de traição, acaba sendo punida nas mãos do próprio filho e acho que é isso, acho que é esse lado muito mais sensível. Claro que, sendo uma psicografia de Emmanuel, óbvio que durante todo o percurso do livro aparecem os ensinamentos de Jesus sendo pregado pelo Nestório, aparece toda a parte dos cristãos sendo sacrificados no circo, o Nestório e o Ciro acabam sendo sacrificados por causa dos ensinamentos que eles pregavam nas reuniões cristãs e acho que essa é a parte interessante, óbvio, e que vai aparecer em todas as obras do Chico Xavier. Acho que é isso, eu acho que o romance pegou muito mais pelo lado emotivo. Realmente há todos os ensinamentos cristãos, a palavra de Jesus sendo divulgada nessa época, todas as consequências disso, que eles eram mortos por divulgar a palavra de Cristo, mas o que pega mesmo é toda essa história romanciada e que fica na memória depois, a história do sacrifício da Célia. Só. Ah, que bom, só. Deixa eu falar, então, depois de você, que eu sempre falo que depois que você fala eu não preciso falar nada, entendeu? Mas deixa eu... Só pegando. Que o principal foi exatamente isso que você falou. Vai ser você repetitiva, né? A reencarnação do Pubriolentulus como Nestório, o Pompílio Crasso que veio como Euvídio, mas assim, de tudo essa história que você falou, dos pedacinhos, o que me chamou muita atenção foi a fé. A fé que eles tinham o tempo inteiro, que nem no caso do Destório, que ele teve a chance de se retratar pelo Euvídio, que ele, se ele se retratasse de cristão, de pedir perdão, ele poderia não ser morto, ele foi até o fim, e principalmente a Célia, que no fim também, para mim, foi uma surpresa. Ela que foi o personagem principal. Ela, por duas vezes, ela foi vítima de calúnia. A primeira vez foi com a mãe, que ela, para salvar a mãe das mentiras lá do... da Cláudia, né? Qual que é o nome dela? A Cláudia Sabina, que fez como se a mãe dela tivesse tido um filho, e ela sumiu, e esse filho foi sempre o Caio, que ele voltava para ficar... Ciro? É, o Ciro. Desculpe, Caio. Ciro. Ciro. Então, ela já esteve ali. Dali é que ela saiu, ela foi abandonada pela família, por todos, e ela foi procurar a vida dela e não perdeu a fé em nenhum momento. Todos os dias ela pedia para Jesus que ele mostrasse o caminho. Então, isso me impressionou muito. Porque é realmente uma fé incondicional que ela teve. Quando ela foi para o mosteiro, para ela poder ir, ela teve que ir como irmão marinho, ela teve outra vez uma calúnia na vida dela. porque aquela moça, não vou lembrar o nome dela agora, mentiu que ela estava grávida e era do irmão marinho. Ela mais uma vez foi colocada para fora do mosteiro. E mais uma vez era o Ciro que estava voltando. E ficou um tempo. E a partir dali, ela sozinha foi tudo aquilo que ela fez, depois daquelas plantações, do orto, de tudo que ela conseguiu fazer lá. E de tudo isso, que eu anotei aqui depois no finalzinho, o que eu achei, assim, de mais bonito nisso tudo, foi a desencarnação da Célia. Que foi, assim, muito, muito, muito emocionante, porque ela, as crianças ficaram do lado dela, as crianças vieram, ficaram em volta dela, cantando, deram as mãos e cantaram aquele hino do entardecer. Então, eu achei, assim, que todos os ensinamentos que ele mostra, que esse livro teve, como disse a Ione, passagem por passagem, tem os ensinamentos de Jesus. E, com isso, foi um livro, assim, que realmente me emocionou muito. Então, palavra para os outros, por favor. Posso? Sim. Sem dúvida, essa questão... Ih, vai me dizer que eu travei. Não. Não, estamos escutando. Não. É ruim ficar no burro. Não. Essa questão do... do romance, ela é muito, muito interessante, porque a gente acaba se envolvendo bastante. Mas, muitas coisas me chamaram a atenção no livro quanto à parte pedagógica, né? Que é um ensinamento, né? Me lembrou muito os mensageiros na questão de... do que você programa estar fazendo lá em cima e quanto a gente falha quando chega aqui, das dificuldades que nós encontramos, né? Me chamou muito a atenção também quando a Célia chega ao monsteiro, né? Que ela já começa, ela se espanta como que aquele... como que aquele monsteiro já começa a trazer essas questões das mudanças do cristianismo, né? Que eles já começam a trazer aquela coisa do... de estátuas de mármore e coisas que dentro daquilo que eles pregam, que os cristãos pregavam ali nas catacumbas, era completamente contrário aquilo, né? Então, essa riqueza toda que eles... que eles estavam misturando com o entendimento de Roma, né? Dos romanos, isso começava já ali, em 1400 e alguma coisa. Então, isso me chamou muita atenção, porque ela sentiu isso quando chegou lá. E toda vez que o... como é que é o nome dela, do avô dela... Titi... Tênio. Tênio. Tênio, né? Tênio, né? Deixa eu pegar aqui. Bom... Pneio. 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 Ele conversava com ela, ele... Ele... Ele a orientava, ele nunca dizia para ela o que ela deveria fazer. E uma única vez que ela pediu, já mais lá no final, quando ela estava ali já sem saber o que fazer, e ele disse que ele já... Foi. Ele disse que ele não poderia dizer para ela o que ela deveria fazer. Que eles se orientavam e que essa resposta ela não teria em lugar nenhum. então isso vem mostrar para a gente o nosso livre-arbítrio, o que os nossos mentores fazem conosco, que eles nos trazem ensinamento, eles conversam, eles mostram todas as nossas possibilidades, mas eles não tomam nenhuma decisão por nós. Então, eu acho que o livro ele é muito rico nesse ensinamento, né? Ele traz, ele reforça o nosso evangelho de Jesus, ele reforça tudo o que a gente aprende aqui com a doutrina, com as aulas, e isso é muito rico, eu acho que isso é de uma importância muito grande para a gente ter isso como as leituras complementares, isso é só uma pincelada naquilo tudo que a gente vai anotando, né? Sim. E, Lilia, uma das coisas que me lembrou quando você falou do avô dela, que ele passa, mas ele não dá solução, eu lembrei do nosso atendimento fraterno. É verdade, é bem isso. É verdade, foi uma das coisas que eu lembrei, porque, é claro, você passa, né, para a pessoa as coisas de acordo com o evangelho, mas você não dá a solução, a solução é a pessoa que tem. É verdade. É. Eu acho que esse livro, ele é muito rico em ensinamentos, é lógico, a gente tem todo esse elando do romance, como a Ione falou, que isso nos envolve e emociona também, viu, Mário? Emociona a gente, sim, né? Mas eu também me emocionei. Chorou? Chorar, chorar, não, mas fiquei muito emocionada, eu estou chegando lá, na primeira vez, assim, eu nem sei se eu senti tanta emoção, dessa vez já, na segunda vez já, mas ainda vou chorar. Mas os ensinamentos que essas obras que Emmanuel está trazendo para a gente, é muito importante, elas são muito ricas, muito ricas mesmo. E aí, Miriam? Olha, quando a Verinha citou ali, falou sobre a fé, o que mais me chamou atenção nesse livro? É esse desenvolver da fé, né? Aquela, por que que acontece? O Publius, né? Na encarnação anterior, ele passou por um sofrimento muito grande, e ele precisou, em algum momento, ceder e reconhecer que Jesus era o Salvador, né? Então, na encarnação seguinte, ele veio para fazer a reparação, porém, ele já tinha a convicção de que Jesus era o Salvador. Então, ele passou pelo sofrimento, mas com resignação. E a mesma coisa é a Célia. Você vê que a Célia passou por todo aquele sofrimento, como se fosse uma coisa, você vê que é realmente um espírito mais adiantado, porque ela passou sem reclamar, com resignação, enfim. Então, isso vai vindo de acordo com as encarnações. E o Ovidio, É Ovidio? É Ovidio. Ele também passou aí, nessa encarnação, ele passou por todo o sofrimento e chegou lá no final, ele reconheceu Jesus. Então, na encarnação seguinte, ele vai reparar aquilo que ele fez, porém, com a convicção, com a fé desenvolvida de que, eu acho que aí, quando você toma essa decisão, porque só depende da gente mesmo, tudo se torna um pouco menos difícil, porque você vai passar pelas dificuldades, porém, com aquela certeza, porque você já tomou a decisão antes. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção nesse livro. Tanto que a Célia, ela era um espírito, que a gente viu no final, que ela vai, ela já vai para uma estância aí, para um degrau acima do que eles estavam ali. Ela não ficou junto com eles, porque ela já estava mais adiantada. Então, ela também, em alguma encarnação para trás, teve que tomar essa decisão e nas seguintes, então, ela foi só o quê? Aprimorando essa fé, desenvolvendo essa fé. Eu achei bem legal. o Elvídeo foi a reencarnação do Pompílio Crasso, que foi amigo do senador do Públio. Públio. Que morreu. Isso é uma ação do Há dois mil anos. Isso. Porque traz aí esses dois personagens importantes do dois mil anos. E como vocês falaram, praticamente falaram tudo, fica bem claro a lei de ação e reação, e o mais importante é que mostra, como a Miriam e a Vera falaram, dos objetivos anteriores, o que foi feito anteriormente e, consequentemente, o que seria necessário refazer na próxima reencarnação. O Nestório já traz uma bagagem melhor, apesar de ele ter, como a Miriam fala, sofreu, ele sofreu de uma maneira diferente, porque Públio não foi uma pessoa de aceitar facilmente, ele teve uma aceitação praticamente no fim da sua jornada, quando ele dá o braço a torcer, diferente já de Nestório, que já estava com esses ensinamentos arraigados. E essa Célia, como também a Vera falou, ela carrega e a maior experiência que ela nos deixa é a resignação. Porque, na verdade, todos nós sofremos várias coisas, mas nem todos nós sabemos sofrer resignadamente. E essa é a diferença do espírito que já está num passo maior, porque o sofrimento é inerente à nossa condição como ser evolutivo. Todos nós, de alguma forma, temos muitas máculas, e por isso do sofrimento no presente momento, para então, de alguma forma, haver a reparação das máculas. mas o que adianta sofrer murmurando? O que adianta sofrer com queixumes? O que adianta sofrer blasfemando? Então, esse sofrimento, ele não é levado na conta total. É óbvio que há sempre uma espécie de reparação. Mas, se a gente não sofre com resignação, a gente acumula ainda mais débitos para o futuro. Então, esse livro, em especial, ele mostra justamente o bem sofrer, o bem resignar-se, o bem aceitar-se. E esse, talvez, seja para nós, na presente encarnação, a mais dificuldade que possa ter. Porque o calo aperta para todos. Quem de vocês não sofre? Agora, a diferença é a gente aprender a sofrer de uma maneira branda, suave, esperançosa, otimista. e é isso que o livro nos mostra como exemplo maior. E essa pegada que Emmanuel tem, dos romances antigos, onde há sempre muita coisa ruim rolando, pessoas execráveis, como as patrícias romanas, aquelas que eventualmente, e até lá no monastério também, pessoas execráveis, mas, ao mesmo tempo, com exemplos, na contrapartida, muito nobres. Então, sempre houve, na face da humanidade, esses polos extremos. Agora, com a evolução, vamos dizer assim, da civilização, esses polos extremos vão diminuindo. Porque vai deixando de ter o extremismo inferior e, ao mesmo tempo, aumentando o limite da bondade. Então, a gente vai aprendendo no recorrer das civilizações, que a gente vai debelando o mal de acordo com as reparações e a gente vai cada vez melhorando, como um caso público e nestório. Foi bem claro essa mudança. E o próprio Pompílio também, com o Eovécio, o Eovécio, que ele chamava. Eovídio. Eovídio. Então, isso é uma coisa bem legal dos romances de Emmanuel, que fica bem claro essas relações aí. É isso. Mas interessante que o Eovídio, da mesma forma como o Públius, ele só se rendeu no final da vida. No final, é. Passou por toda aquela... Foi só no final. E porque ele era uma criatura ainda inferior moralmente que o Públiu. E, com certeza, nas próximas encarnações subsequentes, ele vai não avançar. Dizem que a Célia é a Santa Marina, né? Uma santa da Igreja Católica. Lá, beatificada em Veneza. Olha só. O que a gente pode notar também é a evolução do Públius no final do livro, né? Ele se tornando um cristão. E quando ele chega como Nestório na próxima encarnação, ele tem essa evolução. Ele crê em Cristo, ele é professor, ele está ensinando. Então, mostrando que também há uma evolução no plano espiritual. Ele também aprendeu muita coisa no plano espiritual para que ele se voltasse como Nestório e passasse a ensinar aquilo que ele aprendeu como cristão. É. E o mais interessante também, que é interessante também, Ione, nessa questão, é que a lembrança que ele tem, na verdade, não é lembrança, mas ele conhecia tudo sobre Roma. Por quê? Porque ele foi um senador, ele tinha todo esse conhecimento nas encarnações anteriores, desde o avô, porque ele já era a encarnação do avô, do bisavô, não é isso? Do avô, né? É, do avô, né? Então, ele tinha aquele conhecimento todo sobre Roma, sobre o Império Romano, e ele traz aquilo, ele era um escravo, como assim ele tinha todo aquele conhecimento? Você vê que as pessoas ficavam até admiradas, mas como ele tem todo esse conhecimento? Por quê? Então, realmente, é aquela coisa que se comprova que está na codificação, na doutrina, de que você, tudo o que você sabe está dentro do seu HDzinho, no seu perispírito, né? Então, fica tudo armazenado realmente. Isso fica muito claro também nesse livro. Coincidentemente, no Calienos Augustos, nós temos um Nestório também, né? É. É. E também era um espírito bem adiantado. E a Hebe? Não quer falar nada, Hebe? Você está mutada. Agora você está congelada. apertou o botãozinho de desligar. Maria, quer comentar alguma coisa, Maria? Ingressor de novo. Oi? Oi? Está sem som também. Ativa o seu microfone. Não, não, eu não vou comentar nada, eu só estou ouvindo, depois eu vejo. Está legal. Pode continuar. Está muito bom. O Nestório nasceu em Éfeso, né? Isso, em Éfeso, isso. Ah, que a Miriam falou, posso falar? Pode. A Miriam falou é uma reencarnação do bisavô. Foi isso? Do avô. No livro A Dois Mil Anos, cita que ele foi, que ele foi, que ele era a reencarnação do avô dele. Uma parte lá no livro A Dois Mil Anos cita isso. Ele já está ali na mesma, ele veio na mesma função para tentar resgatar umas coisas que o avô fez, mas não conseguiu, não. Ah, quer dizer que nós podemos encarnar num parente próximo, assim? Acho que isso não ficou muito claro para ela, Mir. Que é o espírito que encarna, né? Sim. Ah, não é uma reencarnação, não. É a reencarnação. Ele como, ele esteve como avô, Mir, explica para ela. Há alguns anos antes, não se fala em datas ali, em tempo, mas ele é o mesmo espírito que foi do avô. Depois ele encarnou novamente como Publius Lentulus. Entendeu? Ah, entendi, mas eu entendi, mas é porque eu ainda não alcanço, né? a questão, entendeu? Eu não alcanço ainda como é esse processo reencarnatório, se tem essa proximidade tão grande, assim, se eu poderia vir reencarnada como meu pai. Hebe, o teu pai é desencarnado? É. Há quantos anos? Há muito pouco tempo, há três anos só. Você tem netos? Tenho. Quantos anos eles têm? Oito. Então, o teu neto não poderia ser o seu pai reencarnado. Se teu pai tivesse desencarnado há 20 anos atrás e teu neto hoje tendo 10 anos, perfeitamente o teu neto poderia ser a reencarnação do seu pai. Entendeu? É dizer que meu neto pode ser a reencarnação de um antepassado meu. Pode, de um bisavô teu, de um tetra-avô e assim sucessivamente. Ah, tá. Eu não alcançava isso. Ok. Porque a reencarnação, Hebe, ela serve justamente para a reparação dos erros e, na grande maioria das vezes, dos erros dentro do próprio seio familiar. a nossa família geralmente é um grupo espiritual que já está vindo, reencarnando há muito tempo, reparando as arestas sucessivamente. Então, a sua filha, hoje sua filha, ela pode ter sido em alguma encarnação anterior uma mãe sua e uma outra encarnação. Você está entendendo? Nós temos que respeitar sempre o limite entre o tempo que a pessoa desencarna para depois o tempo que vai reencarnar novamente. Esse tempo varia, que pode ser de alguns meses a muitos anos. Geralmente, passa-se aí mais de 20, 30 anos na média entre cada encarnação, mas pode acontecer dela reencarnar rapidamente na sequência. E ela geralmente reencarna no mesmo seio familiar porque as questões da família não foram resolvidas. Ah, quer dizer que essa perpetuação da família é prioritária? O que é prioritário é a reparação dos erros. Geralmente, os erros acontecem quando as pessoas estão mais próximas umas das outras. Quando Jesus fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, é difícil a gente amar um inimigo. mas quando esse inimigo reencarna na nossa família e aí com a convivência e às vezes uma, duas, três reencarnações reencarnando na mesma família, a gente acaba amando esse inimigo que agora é um parente nosso reencarnado. Então, a reencarnação ela oferece as oportunidades das reparações de outras vidas passadas. E daí, então, é mais frequente que as mesmas pessoas tenham nascido, vem nascendo no mesmo seio familiar em posições diferentes, para que, então, essas posições diferentes façam com que as novas relações se modifiquem em boas relações e não em relações ruins. A gente popularmente fala, puta, minha sogra é um saco, né? Meu cunhado é muito chato, a gente não fala isso, o povo não fala isso? Então, a sogra chata, o cunhado chato, com certeza é uma reencarnação de alguma pendência minha, de um passado, mas que agora, como sogra, como cunhado, vem novamente para reparar esses velhos erros. E se eu continuar achando ele chato, se eu continuar achando a minha sogra chata, numa próxima encarnação, a sogra vem com minha esposa. E aí, como esposa, o que vai acontecer? Vai ter que aprender a reencarnação, tá certo? E aí, que ruim. Hebe, leia o capítulo 4 do Evangelho, lá explica bastante sobre a reencarnação, tem o item 18 que fala justamente sobre a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto o princípio da existência é única, os desfazem. Então, aqui, fala um pouquinho sobre isso que o Mário acabou de te falar. Capítulo 4 do Evangelho, tá bom? É, obrigada. Tem uma fala da Célia no finalzinho, lá, quando ela fica ali falando com o pai, né, dando ali as instruções pra ele, falando com ele, ó, que eu achei, assim, muito legal, que até, eu até risquei aqui. Ela fala assim, conheço o Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatina, dos bairros aristocráticos, enfim. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemos-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia, trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amêmonos. Então, começa realmente pela caridade material. Quando tem esse despertar aí para o outro, para a necessidade do outro, você começa aí então a desenvolver a caridade moral, que é aquilo que a gente sempre fala lá nas aulas do estudo do Evangelho. É isso. Eu achei bem legal. Eu risco todo livro, né? Quem quiser meus livros emprestados. Tudo riscado. Ai, olha, eu estou amando essa coleção de Emmanuel, sabe? Esses livros dele. Ô, Ebi, nós temos que aprender a amar as nossas esposas e os nossos maridos, porque se a gente assim não fizer, na próxima encarnação vem ainda mais firme essa ligação, viu? Como que? Não tem jeito. Como filho, acho que é a pior coisa. Olha quando é... É melhor resolver agora. Resolver agora. Tudo certinho. Eu, como amo todo mundo, já vou passar dessa para... Meu Deus, que espírito puro. Puro. É que o marido e a esposa, está muito chato, vai, manda embora, não é isso? Separa. Aí vem na próxima com o filho. O filho tem como separar? Não tem. Tem que aguentar. É melhor reparar agora. É. Oi, o Ione está calado hoje. Verdade. É, estou tranquila aqui hoje. Professor Ione. O próximo, qual é, L? Ave Cristo ou é o Renúncia? Não, nenhum dos... Não, o próximo é Renúncia. Não, o próximo é do Emmanuel. A coleção é Renúncia. E o último é Ave Cristo. É do... Ah, da Ivone, né? Que você colocou agora. Sim, é. Agora é o da Ivone, mas da coleção, o próximo é Renúncia, da coleção do Emmanuel. É, Renúncia a gente teve, a gente teve no EFEU, a peça teatral, né? É. Foi bacana, é. Foi bacana. É. E agora a gente também vai ver em Voragens do Pecado, nas Voragens do Pecado, a questão também, do compromisso, da ação e reação também. É um livro muito legal, viu, gente? Vocês vão gostar. Muito legal mesmo. Ah, é lindíssimo. Essa história é lindíssima. Lindíssima, já linda. Quatro livros que eu li maravilhosos. Esse eu não tenho lido, não. Eu só li o outro. Eu estou tendo dificuldade, gente, com o tamanho das letrinhas, né? Porque os livros, eles têm com as letrinhas muito miudinhas. E aí, para quem tem problema de visão, fica difícil, né? Eu estou tendo dificuldade. Mas tem os audiobooks que a gente tem colocado lá, os audiobooks, né? E PDF, se você conseguir ler. Rádio novela. Rádio novela também. Não, não é porque a leitura, ela é muito boa. Ela é... Sim. Para quem gostou. É letrinha. Mas se você tem a dificuldade para não ficar sem o conteúdo, eu acho que é legal. Essa é uma forma, né? Agora, no computador, você consegue aumentar a letra, né? É, é. Por exemplo, você me mandou esse... O primeiro que você me mandou, eu ouvi todo, mas quando eu comecei a ler, que a Miri me emprestou, aí eu comecei a ver algumas coisas assim, que eu, né? Que você, né? É bem... É diferente. É interessante isso. Não sei. Mas vamos lá. Se ele puder ir fazendo, eu vou. Isso. Eu acho que deu, né, gente? Eu acho que sim. Sim. Falou... Acabamos falando bastante do livro, resumimos tudo, né? Sim. Então, o nosso próximo encontro do próximo livro, que é Nas Voragens do Pecado, vai ser dia 13 de abril, no mesmo horário, né? Vamos ler bastante. Espero que as pessoas se motivem lá no grupo, né? Que nós temos 21 pessoas no nosso grupo, né? Que os outros, eles se motivem a estar lendo e a estar participando também, né? Qual o título? Nas Voragens do Pecado. Da Ivone. Ivone Pereira do Amaral. Na minha opinião, Hebe, depois do Chico Xavier, ela é a melhor médium que já existiu. Brasileira, né? No caso. Porque a mediunidade dela também é algo fantástico. E aí, na hora que você começar a ler, você vai perceber a qualidade, né? O conteúdo ali. Essa... Precisamos arrumar, hein, Lília? Precisamos arrumar esses livros lá na nossa biblioteca, né? Até agora não tem. Acho que não tem nenhum. Não sei se tem na livraria para vender. Eles... Não. Não. Da Ivone tem algumas coisas, mas eu acho que nas Voragens do Pecado, não. Não tem. Vou dar uma pesquisada na internet para ver quanto é para comprar. Vocês compram sempre da casa? Elas pararam um pouco de comprar, mas a gente estava comprando. Mas, mais ou menos, a gente vai voltar a comprar novamente. Porque a Web Fraternidade, né? A Rádio Web Fraternidade, eles estão com a loja virtual agora e estão fazendo uma queima de livros, assim. coisas bem baratas que foi em decorrência do congresso, né? Que eles tiveram. Aí tem uma lista legal lá. E falar nisso, gente, mandei para a cotação semana passada sobre o Império do Sol, hein? Eu já estava te aguardando, Mário. Entramos em março, já estava te aguardando. Eu sei nisso hoje. Eu tenho pensado muito no Irmão Metelo. Eu tenho pensado muito nele. Mas, enfim. Mais alguma coisa, pessoal? E não esquecer dos nossos livros que estão no site, que são muitos que estão lá. Que também, dá uma olhadinha lá que você baixa o PDF. Exatamente. E se não quiser baixar o PDF, também dá para ir lendo. Deixo de malta. Se não quiser baixar o PDF, o PDF e baixa o santo, não é, Vera? Baixa o santo e lê do mesmo jeito. Entendeu? Eu não sei. Porque, às vezes, eu faço pesquisa ali de algumas coisas, não dá para baixar tudo, mas você abre e dá para consultar. O que eu acho ótimo é que vocês ficam brincando com a questão que eu ainda estou no estágio de achar muito complexo, entende? E você brinca com a cerveza? Para descontrair, Hebe, que, na verdade, a vida é assim. Ela tem que ser levada descontraídamente. É verdade. Com certeza. Muito bom. Você não tem o Nas Voragens? Ainda não. Quer emprestado ou você vai comprar? Não sei, vou ver. Porque eu gosto de riscar, né? Bom, já está riscado também, né? Vai ser uma dupla riscação. Eu vou ver se eu acho o PDF, vou começar a ler, né? E vou encomendar. Que o outro próximo também dela, que eu também não tenho. Olha, eu tenho o PDF e tenho a radionovela do Voragens. Eu posso colocá-la no grupo. Ah, põe lá, então. E aí, Mário, depois você sobe lá para a nossa página. Tá? Ótimo. Seu pedido é uma ordem. Ai, que nossa! Eu ia sugerir que a gente fizesse uma pesquisa, se alguém queria comprar, a Miriam vai pesquisar, Miriam, o preço. Aí podia comprar para quem quisesse o livro. Tá bom. Pode ser? Eu vejo. Aí coloca lá no grupo, se alguém tiver interesse. Sim. Aí a gente vê como compra. O livro é legal, quanto mais você compra, mais vai diminuindo o frete. E depois aí já fica na nossa biblioteca, né? Que não tem, né? Tá. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Foi muito bom a gente estar aqui de novo. Obrigado, Mário. Oi. Você está aqui. Obrigado a cada um de vocês. Se vocês quiserem, eu nomino também. Maria. Maria está como o Mário aqui. Ah, não. É sempre Mário no coração dela. Nossa! Olha só, hein? Ai, meu Deus do céu. Depois de tudo que ele disse, ele queria ver no final, né? Tá vendo? Olha só, Maria. A Miriam, a Verinha, a Hebe, a Ione, né? Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez prestigiando o nosso clube de leitura. E até o próximo, né? Quem vai fazer? Se Deus quiser. Quem vai fazer a prece de encerramento, Ione? De novo, eu? Sim. Faço, Jesus. Jesus, nosso mestre guia, espíritos benfeitores da casa que sempre nos reúnem em grupos de estudo, agradecemos mais uma vez podermos estar juntos e aprender com as obras de Chico Xavier. Agradecemos a presença de todos e esperamos que todos nós estejamos juntos no próximo encontro. Agradecidos que estamos, recebemos o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dúvidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de tudo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje não tem nenhuma frase para eu citar aqui do livro. Então, encerrando a gravação. Tchau. 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 Tchau.